Gente, hoje eu estava andando e eu encontrei comigo mesmo, e eu olhei pra mim, mim olhou pra eu, eu disse oi, mim disse oi, eu perguntei se estava tudo bem, mim disse que estava tudo bem, e eu convidei a mim mesmo pra vir no shopping comigo pra almoçar. Tá, viemos aqui pro shopping, almoçamos, foi divertido, a comida estava maravilhosa, estava muito saborosa, e eu olhei pra mim, mim olhou pra eu, e eu pensei, por que não pegar um cineminha comigo mesmo? Olhei pra mim, mim olhou pra eu, e convidei, convidei a mim mesmo, pra ir ao cinema. Fomos ao cinema, o filme foi muito bom, foi muito divertido, e estamos saindo agora do shopping, e estamos indo embora pra casa. Onde foi que você se perdeu de você mesmo? Onde foi que você se perdeu de você mesmo? Às vezes, a gente está tão ocupado, gastando toda a nossa energia e todo o nosso tempo, pra cuidar de todo mundo, pra fazer as coisas pra todo mundo, pra amar todo mundo. E a gente não tem tempo e nem energia pra poder nos amar, pra poder cuidar da gente. Pra poder fazer alguma coisa, por mais pequena que seja, pra nós mesmos. Ei, você sabia que... Um dos maiores mandamentos é amar o próximo como você se ama. É cuidar do próximo como você se cuida. É você fazer algo para o próximo, assim como você faz por você. Então, eu quero que você pare e pense. Isso aqui é pra refletir. Que nós possamos tirar um tempo pra nós mesmos. Convide. Convide a si mesma. Pra ir ao salão, pra ir ao shopping, pra ir em um restaurante, pra ir à praia. Até mesmo pra fazer uma viagem. Tudo depende... Tudo depende do tempo e da condição financeira. Convide a si mesmo. Às vezes... Às vezes... Às vezes tudo o que a gente precisa é nos encontrar de novo. Tudo o que a gente precisa é nos encontrar de novo. Segurar na nossa própria mão. Nos abraçar. Sorrir. Sorrir com você mesma, com você mesma. Eu não sei se você já teve a experiência, mas eu já tive a experiência de sorrir comigo mesmo. Lembrar de alguma coisa engraçada e cair na risada. Onde é que você se perdeu? Quanto tempo faz que você está longe de você? Quanto tempo faz... Que você não se encontra? Quanto tempo faz que você... Se perdeu? Que você possa se encontrar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo.